Gente, eu estou encantado, isso aqui é o paraíso, é verdadeira obra de Deus, porque nada mais natural, nada mais lindo, nada mais encantador do que em Noronha, vale a pena demais, venha o conhecer. É, realmente é um lugar maravilhoso aqui, ninguém tem noção de como é bonito isso aqui, viu? É uma viagem que eu recomendo para todos, todos mesmo, muito lindo. E aí, gente, ai, estou feliz demais de estar aqui em Fernando de Noronha, um sonho realizado, um paraíso de verdade, é imperdível, é um passeio que na vida a gente não pode deixar de fazer. Juca Boa em Noronha é isso aí, essa maravilha, esse encantamento, pô, culinária deliciosa. Tem um conferir, né, Noronha, simplesmente Noronha, valeu, galera. E aí, gente, ai, gente, ai, gente. E aí, gente, ai, gente, ai, gente. E aí, gente, ai, gente. E aí, gente, ai, gente. E aí eu vou usar aí uma caminhada lá da pousada dos cantos, vamos passando aqui, saindo do meio, mudando até ali, fica pra lá com vocês aqui. Vou pôr do sol aqui dentro aí, aqui tá? Música 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 Estamos aqui ó, localizada nessa região aqui da ilha na ponta, vamos conhecer agora aqui o Museu dos Tubarões, depois a gente vai dar um passeio pelo navio. Música 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 Mas, meu amor, isso aqui é só o começo, tá? Fica assim. Essa é a vista do navio de onde estamos, o Morro da Conceição, o Praia do Meio, o Praia da Conceição, o Lacação do Paro. Gente, é um doido pra gastar, mas tudo fechado. Morro, 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 morro. Música Galera, esse é o Cyber Café de Fernando de Noronha. Olha como eu acho que é a beira má. Música 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 Aquelas trilhas altas topadas nesses trechos acidentados e tá todo mundo fodido. Música 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 Durante do Baldró, estamos aqui no Forte do Baldró. Música 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 Começando a encher gente Galera, a pessoa fica igual o pôr do sol aqui Gostado, o visual é maravilhoso Dia acabou, a noite está começando Vamos dar uma volta aqui na cidade, nas lojinhas Restaurantes Vamos encerrar a noitada agora, vamos dormir para amanhã Está disposto a enfrentar outra maratona de praia Lazer Vamos lá O Ricardo já está dormindo no banco da praça Dormindo no banco da praça pensando nele Falou, boa noite Galera Estamos tendo um privilégio de conhecer a Praia do Atalaya Na primeira vez que a gente veio para Fernanda do Aronha Que é um lugar que tem um controle de descida de um grupo de 18 pessoas E por dia no máximo 100 pessoas Tem um casal aqui que está conosco Que tem a sétima vez que eles vêm aqui E agora é que conseguiu uma vaga É um privilégio Valeu A palavra Tupi-Guarani que significa guarda e o Sifinela Que aumenta aquela pedra, fica aguardando a praia do Atalaya Aqui é Civa, nosso dia É Moro há 41 anos aqui na ilha Conhece isso aqui como ninguém O mais parecido que eu moro aqui no Atalaya Ali é o pico do Frabi Vou mostrar para vocês Mas é só na imaginação de quem quiser Música 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 Meu amigo Muito show Agora o pessoal fica cansado mesmo mesmo Essa trilha aqui é animal O que é isso? 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 Estamos aqui começando só um pouco mais de oito, tá? O horário local, sete horas no Rio do Sul. Mais um dia aí de muita caminhada, muita trilha, muito cansaço. Morto! Já sei nem quanto são, mas as batatas estão bem durinhas. O que é isso? Aqui é a Vila dos Trinta. Aqui fica a casa do Negão Caia ali, ó. Do lado o restaurante Salviano, restaurante japonês, depois a pousada da irmã. O que é isso? 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 E aí, Junca, tá mal o mar, né, velho? Não tem onda, né, o WCT aí, né? Quem tá pior sou eu, o mar, velho. Então, acho que... Hoje estamos no quinto dia em Noronha. Aqui é lindo, maravilhoso, mas eu tô louca pra voltar. Morrendo de saudade do meu filho, morrendo de saudade da minha vida, da minha rotina. E hoje vamos mandar abraço, hoje tem até as três horas pra conhecer o restinho, pois já conhecemos a ilha inteira. Hoje só estamos repetindo algumas praias, mas de três horas a gente voa de volta, mas vamos curtir esse restinho de Noronha. Estamos agora na praia do Cachorro, que a gente veio no primeiro dia, mas não olhou tanto a praia. E na loja da Atlantis Mergulho, que é exclusiva da Mormai. Vamos conhecer agora a Igreja dos Remédios, que ela foi criada e foi construída em 1929, e ela tem ligação com a Igreja da Madre de Deus do Recife Antigo. Ok, party, people in the phone. Music make you lose control. How low can you go? Can you bring me sun, can you bring me the sun in my life? Can you bring me sun, can you bring me the sun in my life? Can you bring me sun, can you bring me the sun, Can you bring the sun in my light? Can you bring me summer? Can you bring me the sun light? Can you bring the sun in my light? Can you bring the sun light? Can you bring the sun light? Hey, DJ! Hey, DJ! Hey, DJ! Hey, DJ! Hey, DJ! Acabou o passeio, né? Estamos agora voltando E vamos fazer uma boiagem, se Deus quiseres! Enfile empoe, hein? Hi-you-i-i-i-i-argh Hi-you-i-you-ah 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 Hi-you-i-uh-ah Hey-you-ah She's a lady, I wanna know Can a chip Outer control She's a diva She knows how the club goes wild She's an animal Oh, 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 oh She's a lady I wanna know Trying to take out of control She's a demon and she knows While the club goes wild He's a man of old Oh, oh, oh Oh, oh, oh Far-far 3, 2, 1 vai, animal, espetáculo. Show! Jaca, muito massa, não falava. Massa.